Ela tá dançando, ele tá dançando, geral tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente quando toca geral sente o tamborzão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Tamborzão rolando o sofre e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Tamborzão rolando o sofre e as minas vão descendo até o chão Ela tá dançando, ele tá dançando Geral tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente, quando toca Geral sente o tamborzão E ela desce que desce que desce Quebra de latim, de latim Ela desce que desce que desce E depois quebra de latim O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando sofre e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Tamborzão rolando o soco e as minas vão descendo até o chão Ela tá dançando, ele tá dançando, já ela tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente, quando toca geral sente o tamborzão Vai, 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 vai E ela desce, que desce, que desce, quebra de ladinho O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Tamborzão rolando o soco e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Tamborzão rolando o soco e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão